Olá, nobres! Tudo bem? A greve dos caminhoneiros mexeu até nos relacionamentos. Era a cabra aproveitando a desculpa para não ir visitar a namorada que mora em Cajazeiras, um bairro bem distante aqui de Salvador. Era aquele susto de uma possível gravidez aliviado à possibilidade do atraso decorrente da greve dos caminhoneiros. Não estava chegando nada. Era a declaração de amor de todo tipo, eu provando o amor por minha noiva e até as solteronas apelando. Quem pensou na oportunidade de caminhar, pois quem tem fé vai a pé, se espantou com o preço da sandália. E o carro dos Flintstones passou a ser desejado. Em outras soluções, Bela Gil, quase uma maga da cozinha. É maga ou maga, hein? Me corrija aí nos comentários se eu estiver errado. Ensinou a fazer gasolina caseira com mel, cachaça, tiner e cola tenais. A greve deixou muita gente impaciente, com tolerância zero. Bom, o que aconteceu? O caminhão tomou? Não, ele estava cansado da viagem, deitou para descansar. Você não está vendo, animal? Não estes caminhoneiros. É disso que eu estou falando, ó. Aí, ó. Que ainda ganharam apoio global. Você acredita? E essa manifestação aqui hoje é em nome de todos os brasileiros que procuram um pouco de dignidade ao pegar uma estrada. O desespero tomava conta. Quando você perguntava se tinha gasolina, o cara respondia sim. Até o Lula planejou um pronunciamento. Mas tivemos que aturar mesmo o Temer falando merda e anunciando usar as forças armadas para acabar com a greve. Os soldados estavam bem conscientes do resultado da operação. Vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai! Ai, me desculpa! Além da gasolina, alimentos começaram a faltar nas feiras e mercados. E onde se achava, os preços eram abusivos. Manhã se assustou ao achar pepino a 10 reais. No bairro do Uruguai, o botijão de gás assustou a 99 reais. Mas em alguns lugares, chegou a ser encontrado por 150. Os usuários do WhatsApp chamaram a atenção pela agressão à língua portuguesa. Paralisação é com S e não com Z. E aprendemos com os maias que existe o deus da gasolina. O galon. Os memes não liberavam nem os times cariocas, Fluminense e Vasco. E a Bahia entrou em calamidade pela falta de ingredientes para o acarajé. E por falar em calamidade, nada provocou mais desespero que a falta do ovo. Esta galinha tentou dar um apoio, mas foi em vão. Veja a declaração emocionada desta criança. Como é seu nome? Meu nome é Jean. Jean, está faltando ovo na sua casa? Está. Isso daí está muito difícil. Porque se é para tomar café com ovo, não tem. Aí também está difícil comer uma farofinha com ovo frito, não tem. Cozinhar ovo, não tem. Aí está difícil, né? Queremos ovo, velho. Uma coisa surpreendentemente linda de se ver durante a greve dos caminhoneiros foi um cantor gospel famoso fazer um show para muita gente de graça. Anderson Freire, aquele mesmo daquela música sucesso do carro do ovo. Você é um espelho que reflete a imagem do senhor. Ele foi até um dos pontos de bloqueio com seu violão e abençoou os manifestantes louvando a Deus. Olha, isso nos faz acreditar no amor, na solidariedade, na corrente do bem. E por falar em solidariedade, muita gente precisou de carona para ir e vir. A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano teve que mudar a letra do sucesso largado às traças. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Não dá mais pra apagar fogo com gasolina. E como no Brasil tudo vira música, surgiu um novo sucesso. E o povo brasileiro pôde aproveitar promoções imperdíveis. Galão, 20 litros de gasolinas por apenas 13.900. Na compra do galão, você leva esse celta pra casa. Só hoje essa promoção. E a greve chegou ao fim oficialmente nesta sexta-feira, dia 1º de junho. Aleluia, glória, glória. Se algo melhorou, se piorou, o certo é que eu vou ficando por aqui. Então cala a boca. Sempre no oferecimento da Click One. Consultoria e serviços em tecnologia da informação. MS, turismo, lazer e eventos. Vem aí o forró dos namorados. E jornalizando serviços fotográficos, eternizando os seus melhores momentos. E não esqueça de seguir o Jornalizando. Facebook.com barra site Jornalizando. Edney Dantas. Segurança na informação. Jornalizando sempre. O importante é que agora está tudo liberado.